O término do nemoro entre Rezende e Virginia Fonseca voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais depois de 5 anos, devido ao rompimento conturbado dos influenciadores. Em meio à repercussão do assunto, Rezende resolveu vir a público colocar um ponto final nos boatos. O caso ganhou destaque nas web após o influenciador Felca declarar durante o programa de frente com o blog Weirinha, que o youtuber processou a esposa de Zé Felipe. O Rezende processou a Virginia, porque ela tinha um contrato de fazer X vídeos, só que ela terminou com ele e foi ficar com o Zé Felipe. Daí ele foi lá e processou em milhões, disse o Felca. Segundo Rezende, o comentário se trata de uma fake news e que, na verdade, apenas houve uma problemas na quebra do contrato, mas que foi resolvido sem qualquer auxílio da justiça, como disse o colega de profissão. Então parem de ficar fazendo associações, associando pessoas e criando uma história aqui, uma história ali, pra, sei lá, causar intriga. Não tem intriga, não tem treta, não tem rancor, não tem nada. Tem tempo, né? Já passou muito tempo. Então, assim, sei lá, deixa disso, já foi, já tá certo, tá tudo resolvido, entendeu? Eu também tô falando aqui e falando, né? Inclusive, outra coisa. Felca, eu vi que você falou bastante de mim no podcast, então, assim, eu tô aproveitando essa história pra fazer um convite pra você. Dia 18 eu vou fazer essa live e eu quero você lá. Vai ser em Londrina, aqui na sua cidade. E lá na live você faz a pergunta que você quiser pra mim ao vivo, eu te respondo ao vivo. Você faz a pergunta que você quiser pra mim, pergunta que você quiser pro meu casting, pra Ana Moscone, pra Emily e a gente, eu respondo pra você e respondo pro público. Fechou? Tá aqui o convite, Felca. É sério isso, é sério.